Trancado no quarto, há mais de semanas, nada me abala, nada me espanta, eu acho que é foda, eu tô mal Já pensei várias besteiras sem valer a pena, minha força é maior do que o mal dessa terra Pensamentos negativos, nada me interessa, renascer é minha fé, preciso sair dessa De olhos fechados eu falo com Deus, cuida desse filho seu, cuida desse filho seu Quantas vezes eu estive dentro de um quarto, sozinho, trancado, chorando muito, sem saber o que fazer pra sair da situação que eu me encontrava Mas de olhos fechados eu falava com Deus, e tive força, e tive fé para renascer E hoje está contando a história de Jonathan Gonçalves Busquei força onde não tinha, mas eu superei, tava perdido no caminho, mas eu me encontrei Momentos que foram perdidos, você que é o ator desse teu livro, se não for você, vai ser quem? Você é um guerreiro, e vai além, porque de graça nada vem, o mundo é pequeno, então sonhe bem E de olhos fechados eu falava com Deus, e ele me disse Vai pra cima, tudo é seu, vai conquista, o meu foco é um, não é Ramira Sempre certeiro, sua fé domina Com meus joelhos no chão, sempre mantendo o equilíbrio Minha mente sagaz, ninguém ofuscava meu brilho Passando mau sufoco, mas aprendendo comigo De olhos fechados, eu falava com Deus Cuida desse filho seu, cuida desse filho seu É isso aí mano, nunca deixe que os momentos difíceis te abalar, tá ligado? Tudo passa, e a força maior, de verdade, vem lá de cima Fala galera de Superação, beleza? E aí, gostaram do vídeo? Essa letra é muito forte hein? Bom, a música se chama Renascer, tá? Eu vou deixar lá na descrição o link do videoclipe pra vocês acompanharem lá Entra lá e assiste galera, é muito top Desde já, deixar um grande abraço aqui pra esse cantor O Insano, que fez essa música Renascer Que realmente, nossa, é linda demais Parabéns aí pelo seu trabalho, o Insano E pra quem quiser assistir o videoclipe dessa música Corre lá na descrição, beleza? O link tá lá, então Se eu fosse você, eu não perdia tempo Corre lá e assiste Bom galera, e pra vocês que ainda não me conhecem Sejam bem-vindos ao canal, tá bom? Se inscreva aí, e venha fazer parte dessa família E se você gostou do vídeo Já deixe seu like E compartilhe aí pra mais pessoas poderem assistir E conhecer a letra dessa música Que é muito top E ela fala comigo também Porque eu tive momentos muito difíceis Eu me encontrava trancado dentro do quarto Eu passei situações muito difíceis Só que eu escolhi Renascer Eu busquei força onde não tinha E eu superei Então, ela serve muito de lição aí Beleza? Bom, quero deixar um abraço aqui Todo especial Pra duas pessoas aqui A primeira é essa turminha aqui, ó Que eu conheci lá em Itabaianinha, Sergipe O João Vito, que não quis aparecer Que tá com vergonha O Antônio O Ariel E o Arthur Um abraço pra vocês aí Beleza? De lá de Itabaianinha, Sergipe E também Eu quero deixar um abraço todo especial aqui Para esse youtuber aqui, ó Que eu gosto muito dele Eu sou muito fã dele Que é o Everso Zóio E alguma coisa me diz que Ele está passando por algum momento difícil Ele sumiu da internet Bom, eu não vou falar nada Mas eu creio que ele está passando por algum momento difícil E o recado, então, é pra vocês, ó Se você assistir esse vídeo aí Busca força onde não tem E supere esse momento que você está passando Renasça, beleza? Bom, eu estou sentindo falta de você na internet Eu estou sentindo falta dos seus vídeos Então, eu acredito que você está passando por uma situação um pouco difícil Eu não sei Mas, se supere, cara Se supere Busque forças onde não tem Nunca desista, beleza? Sou seu fã Bom, e pra vocês todos que assistiram aí Espero que tenha gostado de verdade E sejam bem-vindos ao canal Superação Beleza? Se gostou Explode o botão do like Valeu!